E uma das vencedoras completando hoje, a Sheila. É, a Sheila Ibrahim. Muito bem, tá de parabéns. Então, a Sheila Ibrahim, ela sim que é aniversariante do dia. Exatamente. Está completado 27 anos. É verdade. É, 27 aninhos. 27 aninhos, a Sheila. Não acredito. A Sheila. Não acredito. Visse Ibrahim. Não acredito. Epa. Vocês vão ver que está já surpreendendo, né? Tinha uma foto dela a rolar aí nas redes sociais. Ela aí, toda aí. Ela parecia de biquíni, não é? Elas banjavam de boa forma, assim é que é, não é? A Sheila Ibrahim pousou, não é? De biquíni e levou todos, todos, todos os internautas. A loucura. A loucura. Levou o delírio. Todo mundo ficou tipo, uau, Sheila está top. Está 27 aninhos. Eu não sabia que ela tem 27. Talvez uns 30 ou 15 por aí. É muito nova. Sim, é muito nova. Geralmente as mulheres desenvolvem rápido, não é? As mulheres têm sempre uma estatura física de mais velhas. Aparentam ser sempre mais velhas do que elas realmente são. Mais maduras, não mais velhas. Porque o que faz com que a Sheila pareça mais madura. É a maturidade. É, exatamente. É a mesma maturidade. É isso mesmo. Não é pela aparência. Porque a aparência, ela está a bafar muitas novinhas. Cá entre nós, está a bafar muitas novinhas. Então... Eu pessoalmente não sabia que são 27 anos. São 27 aninhos. 27 aninhos. A Sheila Ibrahim então foi uma das vencedoras do iPhone 12, oferecido pelo Mista Pau. Exatamente. Na festa das estrelas. Ela que está com tudo. Ultimamente nós viemos falando muito bem dela aqui no programa. É muito comportada e esforçada. É, é, a Sheila por acaso tem uma característica única, não é? Exatamente. Aquelas mulheres não é espalhadas, mas... Exatamente. Nunca se mete em bifes, nunca está... E mesmo assim nunca deixa de ser falada. Exatamente. Mas bem falada, diferente das outras. Das outras. Sempre queriam algo para estar na boca do povo. A diabo, a diabo ainda está lá. A diabo ainda está lá.